Especialmente para o Luan Isassandra, o João Sanna, a Elen Manaus, o João Acherush, a Reta, o Sérgio Brilho, por... Essa galera vai curtir agora... Vídeo cacetado! Olha que coisa linda agora, ó... Amistadas... Manaus que mandou... O encontro... Afetuoso... Do pau! Olha que figura, bicho! Olha aí, chocolatão, hein? Gravando a própria morte... O prato do restaurante hoje é rabada de cozinho! Mas que trator passou aqui? Quem que aconteceu aqui? Poder Destruidor! No fiofó... As primeiras luchadas hoje de... Tá horrível! Olha aí, meu! O sonho dela... É ser ventilador! Isso, muito bem! Catinha! Passeió Maria! Olha o casal caidinho de amor! Hum... Coitado! Sempre a mulher ainda vai por baixo e na parte da cabeça... Olha que coisa! Tá vendo? Pista macia! Atolou! Olha lá! O Alessandro de Gualuva no Santa Catarina! Não! Será que ele vai conseguir? Faustinho! Sai daí, Faustinho! Vai conseguir uma internação! A dança da manguaça! Olha aí! Olha o que quer pisar na bola! Olha o que quer pisar na bola! Olha o que quer pisar na bola! Muricy! Contrata ele, Muricy! Não vai se empolgar! Olha o... O talento de um homem não tem fronteiras! Ele mostrando pro filho! Olha que coisa linda, bicho! Olha que exemplo pro filho! Como diria Rita Lee, que tal nós dois numa banheira de espuma, hein? Olha lá! Música da Rita! Eita! Vai, Zinfio! Olha lá! Ela morreu! Ela morreu! Eu tiro o óculos dela! Tá vendo? Tem o nado borboleta! Agora tem o nado jumento! Coitado moleque! Quarteto fantástico! Homenagem ao dia das crianças! Não podia haver uma melhor prova e uma melhor cacetada! Fala a verdade! Isso é ensaiado, bicho! Olha lá! Você... Dá? Não! Você curtiu as vídeo cacetar aqui no Domingão, galera!